A minha Ashe é incapaz de gastar até um flash e um curar, cara. Pra ganhar tempo pra poder matar o Graves. Olha isso daqui. Mas tá tranquilo, rapaziada. Tu acha que o meu jungle vai invadir a blue side do cara? Tu acha que ele vai invadir a blue side do cara? Não, o Mr. Pedófilo. Sabe o que ele vai fazer, o Mr. Pedófilo? Ele vai, ó. Esse daqui, ó. Ha, ha, ha. Aqui, ó. Ha, 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 ha. Não, não, não. E adentro desse daqui, o Mr. Pedófilo, olha o que ele vai fazer ainda. Olha isso aqui. Ele vai pra blue side dele reto, ó. A blue side que ele nem sabe o que o cara roubou. Porque o que ele sabe é sobre criancinha. Criancinha, ele não sabe jogar lá, ó. No fim, no fim o pro player gozou na boca do cara. O cara migancou level 2. E o pedófilo ficou sem a jungle dele e morreu o midi ainda. Olha que legal. Ah, não tem que defar a jungle não, rapaziada. Tem que deixar assim, ó. Nesse estado que tá, ó. Entende? O chileiro é muito burro pra jogar nessa lane, cara. Eu não tenho o que fazer, cara. Obrigado. O que é isso? Caralho, eu não matei o Nautilus? Não, amor, tu tá empurrando pra ele reviver, meu senhor! Oh, meu Deus! Caralho, velho! Porra, eu tô tentando tirar o cara do reviver e tu tá empurrando! Mas não é possível um negócio desse, cara! Eu não vi, eu não vi! Caralho! Eu não percebi isso! Porra, velho! Eu só tava fechando, eu queria jogar ali longe! Ai, amor, por que você fica brigando comigo assim, depois de a gente ter feito sexo? Isso não pode? É feio, sabia? Gosta no pelo? Ah, Fiei, você tá me imaginando, mano, transando, Fiei? Para com essas porra, mano! Vai bater uma punheta pra Lili Faria, mano! Sexo explícito no Twitter de graça, mano! Me deixa em paz, velho! Olha como é a minha situação, cara! São quase 16 da manhã do primeiro dia de 2024, mano! Eu tô sofrendo por gente que nem tá nem aí pra mim! Tô jogando Liga das Lendas, cara! Tu tá se pensando em mim, mano, transando, cara! Meu Deus, você é muito doente, mano! Me deixa em paz, cara! Eu só quero um amorzinho pra falar que é meu! Pô, mano, nada a ver isso aí, velho! Que der torta! Me deixa em paz, velho! Sério, mano, vai bater punheta no celular, mano! Eu só quero um carinho, tá ligado? Eu não quero nada além disso, mano! Meu Deus! Eu choro! Sai da minha lane, porra! Socorro! 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 Oh, meu Deus! Caralho! Comiu uma cozinha da lagartija! Caralho, soldado, amigão! Caralho, gap! Top gap! Foda que eu tô contra Ruei Top! Ruei Top, não! Action Top! Que... Que isso? Que isso? Cadê minha partida, brother? Cadê a minha partida? What the fuck? Cara, cadê a minha partida, cara? Busca...